Diogo Mourgado é Jorge Monforte, o motor central desta história, a pessoa que é a alfabra da função de guerra, do mar e do mar e do mar. O homem que vota para fazer justiça que não é a justiça que se faz a luta, e quando a corrupção de estampada, o que se faz a luta, o que se faz a luta, o que se faz a luta, serão meninos. O que é justo na vida, afinal? Qual é o limite da justiça? O que separa os bons dos malos? Será que a vingança e o amor podem coexistir? E o que vale mais no final? Onde está a felicidade, afinal? Na vingança ou no perdão? Bom, este é o elecrico do Omero. Obrigado.